Pessoal, estou aqui na Diamond Saúde e Estética Avançada e hoje a Diana vai mostrar para a gente mais um novo procedimento aqui da clínica, né Diana, tudo bem? Tudo jóia, Karina. Então, tá bom. O que você vai mostrar para a gente hoje, Daya? Assim, como o verão está aí, né? Mulherada quer mostrar o corpo, né? Usar biquininho, todo mundo quer ir para a praia, né? Curtir a piscina e todo mundo procura tratamentos bem imediatos, né? Isso, aliás, isso sempre acontece na clínica, o pessoal vai para a praia semana que vem e aí quer vir fazer estética uma semana. Existem hoje, graças a Deus, a estética avançou bastante, existem tratamentos que são bem imediatos, né? A gente tem uma redução rápida e de medidas. um deles, que é o que eu mais indico, assim, nesses casos, é a drenagem lipossônica ativa, a DLA. Nossa, que chique esse nome! Ela é, na verdade, uma, é, constitui num processo de eliminação da gordura, mas é como se fosse uma técnica, a gente vai estimular a fisiologia do corpo a eliminar essa gordura mais rápido, né? Aí tem uma, tem algumas indicações desse tratamento também. Então, vamos por... Ah, tá, isso. Então, não é todo mundo que pode fazer. Não, a contraindicação é gestante, câncer e osteotose hepática, que é a gordura no fígado. Essas são contraindicações de quase todos os tratamentos. O que é essa drenagem lipossônica? Ela consiste num... a gente vai usar um... uma mescla de creme, vocês vão ver ali que a modelo ali tá com o abdômen já bem vermelhinho, que é devido ao uso desse creme, dessa mescla, que já vai ativar todo o sistema circulatório dela, periférico, e isso ajuda a acelerar a eliminação da gordura. Aí, depois, a gente aplica um ultrassom de três cristais, que é o que a Thais tá fazendo, que ele chega numa potência de 50 watts. Nossa! Ele vai agitar as moléculas, só que não chega a ser uma cavitação. Não chega a cavitar. Ele só vai agitar o tecido adiposo. E aí, nós vamos fazer a massagem drenante, no final. A sessão, ela dura de uma hora e meia a duas horas, uma sessão dessa. Verdade? Tudo isso? É, porque a gente só aplicação do ultrassom, se for fazer frente e costa, que nem abdômen e flanco, vão dar 80 minutos só de abdômen e flanco, porque são 20 minutos por quadrante que a gente fala do ultrassom. Então, passa 20, descansa, o descanso a gente vai fazer a massagem. Aí, passa 20, descansa, aí o paciente vira, 20, descansa, 20, descansa. Nos descansos, são as massagens. Então, vai totalizar duas horas, se for frente e costa. Se for só frente, dá uma hora e meia a sessão. Aí, a redução em centímetros em uma sessão, tem paciente que já chegou a 27 centímetros. Verdade? Não acredito! Jura? 27 centímetros? É quantas medidas na roupa isso? Ah, é que assim, ó, quando a gente fala 27 centímetros, o paciente visualiza que ele vai perder 27 centímetros só onde ele quer, não é bem assim, né? Porque tem a fisiologia do corpo. Então, por exemplo, geralmente perde 4 centímetros aqui de abdômen superior, daí ele vai perder mais uns 10 centímetros aqui no médio, e aí mais 8 aqui no inferior, é uma média, assim. Sempre ele perde mais aqui no meio mesmo, que é onde a gente acumula mais gordura. Então, aí você somando, daria esse total de 27. Mas tem paciente que perde 12, é uma variação. Quem tiver menos, perde menos, quem tem mais, perde mais. Se tiver muito líquido também, por exemplo, uma pessoa que não vem muito na clínica de estética, ela tem muita retenção hídrica, ela vai perder mais ainda, porque também vai desinchar, vai tirar toda a retenção. Então, é uma soma das três regiões. Por região, ela perde de 4 a 10, por circunferência abdominal, por região. Nossa, isso é o máximo! E eu acho que é o que mais perde, então, medida, o que tem hoje na estética. É. Uma sessão, né? Assim, já logo de cara. Sim, porque ele é um tratamento... A DLA é completa, porque ela vai mexer no tecido adiposo, ela vai eliminar isso e ela vai modelar junto também, que é o que o PowerShape faz. O PowerShape cavita e depois a gente passa o S-Bore, que faz o modelamento e trata a flacidez. Hoje são os dois tratamentos mais completos que eu conheço. É que o PowerShape, ele é um tratamento de estética médica, então, ele já mexe na nossa fisiologia. Então, ele tem um tempo também de... Que a gente não pode fugir disso, que, por exemplo, a produção de colágeno do nosso corpo é 21 dias. Então, o PowerShape estimula. Depois de 21 dias, se você produzir 30%, você vai produzir 70% após uma sessão de PowerShape. Só que aí é pós, né? O PowerShape é sempre pós. Ele tem pós cirúrgico, que a gente tem que fazer a drenagem. Ele é como um tratamento cirúrgico não invasivo. A DLA é diferente. Ela é um tratamento estética, na hora. A estética, ela é imediatista, né? Então, é na hora, dentro da clínica mesmo. A gente já tira a medida, a paciente já vê a redução das circunferências. Nossa, que máximo! Então, tem gente que só precisa de uma sessão. Nem vai precisar fazer mais. Ou é bom fazer mais sessões? É, geralmente, na avaliação, eu dou a minha indicação. Aí, a gente tenta entrar num consenso. O que o paciente está querendo, a expectativa dele, a minha e o que nós vamos conseguir dentro da clínica. Aí, por exemplo, o paciente tem uma festa, só quer entrar no vestido, então vai fazer uma sessão. Aí, vai para a praia, daqui uma semana. Aí, depende do que ele quer. Você quer muito resultado? Então, nós vamos fazer um batidão aí, uma sequência de uma semana, por exemplo, até aí. Aí, a gente intercala com outros tratamentos, faz um mix. Mas a DLA, geralmente, ela é encaixada com outros tratamentos mesmo. A gente faz ela para dar uma potencializada. Tudo do perfil do paciente. Às vezes, a gente vê que o paciente chega na clínica e aí você já começa a ver, você analisa ele como um todo. E aí, você já começa a ver que tem gente que já está acostumada com o ambiente estético. Então, a pessoa sempre frequentou, ela está acostumada com o tratamento. Então, ela não quer resultado para ontem. E tem aqueles que têm aquela mente de que estética é para resolver agora. Então, a pessoa quer para ontem. Então, já é uma boa indicação, porque ela vai ver diferença. Ela vai ver diferença na fita métrica. Tem gente que é muito visual. Então, você mostra para o paciente que ele chegou com 80 centímetros e aí ele vai sair com 72. É isso que ele queria. Então, a gente tem que satisfazer a perspectiva do paciente sempre. É esse o foco. Nossa, isso é o máximo. Porque, olha, resultado assim, imediato numa sessão é coisa de louco. É, aí, como manter isso? Porque tem, por exemplo, lembra que eu falei do líquido. Quem já é aqui minha paciente, eu já conheço. Já sei como é, já sei a retenção, porque a maioria das pacientes que já são minhas fazem drenagem toda semana. Quem frequenta a clínica drena sempre. Então, eu já sei como funciona. Quem não é? As novas. Então, a pessoa, ela vai perder muitos dos centímetros que ela vai perder. É a água, que é o mais fácil de perder. Mexeu, a pessoa elimina a água. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela fazer uma dieta aí de dois dias, pós a sessão, não consumir álcool, nem fritura e nem carboidrato. Para ela poder manter isso. Principalmente se tem uma festa ou uma viagem, alguma coisa, para poder manter aquilo que a gente conseguiu aqui na clínica. Aí, depois desses dois dias, maneirando, né? Porque não adianta. É que nem se você for fazer uma lipo. Vai sair lipada, linda, maravilhosa. Só que se você comer, vai perder a lipo. Perde a lipo mesmo. Então, é a mesma coisa, né, Daia? Mesma coisa. Porque a DLA, ela não chega a matar a célula de gordura. Ela só murcha. Murchou, a célula pode inchar de novo. Ela cresce de novo. Até a própria lipocavitação, a lipoaspiração, que são as técnicas que matam a célula de gordura. Mata, mas a gente não consegue matar todas. Então, até não pode matar todas. As que sobram, elas podem aumentar de tamanho. E aí, você vai voltar do mesmo jeito. Tanto que você... Acho que as pessoas já devem ter ouvido muito isso. O pessoal que fala, Ah, eu fiz lipo. Aí, as pessoas perguntam, Ah, volta. Não, onde fez, não volta. Mas você engorda em outro lugar. É pura verdade. Se você lipou o flanco, você não vai mais engordar no flanco, porque matou a célula de gordura dali. Só que vai aumentar as células do seu abdômen, por exemplo. Então, você vai ficar barriguda. Se você não tem uma tendência a ficar barriguda, você vai ficar barriguda. Ou vai aumentar o quadril, vai aumentar em outro lugar. É assim. Nosso corpo é inteligente. Você bobeou, dançou. Você sabe que eu não tinha pensado nisso ainda. Então, é isso. Porque eu fiz o abdômen, né? Fiz a lipo, fiz a abinoplastia. Esse nome é muito difícil para mim, gente. Agora, vai indo tudo para trás. A barriga não vem. Mas aqui atrás, assim, e o quadril, gente do céu. Então, é isso, Daya. Você matou a charada. É isso. Mas você pode ver. A pessoa faz abdômenoplastia, dura 20, 30 anos. Ela não aumenta. A musculatura até distende, mas ela não ganha mais gordura ali. Mas lateral, costa, ela ganha. Ai, como a gente sofre. Que dureza que é, viu? Mas isso é o máximo. Achei o máximo. Você que vai viajar aí, você que quer ir naquela festa, tem que ligar aqui e já agendar a sua sessão, então, né, Daya? Já. Pode ligar, aproveitando. Promoção do mês, né? Ah! E ela está na promoção do mês ainda? Ah, não? Não, mas a promoção é boa também. Excelente para a viagem. A promoção é o seguinte. É... Promoção para as amigas, né? Essa aí, hashtag Casamiga. Vem você e sua amiga. Cinco sessões de lipocavitação para cada uma. Então, são dez. Cinco para cada uma. Mais cinco drenagens, que é obrigatório fazer, para cada uma. R$ 750,00. Olha isso! Que dividido por duas vai dar R$ 375,00 para cada uma. Isso. E ainda pode ser dividido esse valor também. A gente trabalha com todas as bandeiras aí de cartão de crédito. Pode ser parcelado. Que máximo! Seu máximo, venha e traga a sua amiga, sua melhor amiga, sua amiga. Não seja amiga da onça. Seja uma boa amiga e traga ela aqui para Diamonds. Que máximo, Daya! Ah, os beijinhos, né? Ah, é verdade! Eu tenho que mandar beijinhos hoje. Para quem, Daya? É, para o pessoal lá da Unip, curso de biomedicina. É o Sadi, a Tilara, o Ivan e a Tawana. E a mãe do Sadi, que é sua fã já. Ah, que bonitinha! Não, e detalhe, ela é de Reginópolis. Verdade! Assiste pela internet. Ai, que legal! Ai, fiquei emocionada. Um beijão, viu, para vocês. Qual é o nome dela? Não sei. Que beleza, né, gente? Eu sou a mãe do Sadi, não lembro agora. Depois do Sadi me conta, eu te conto. Tá bom. Mãe do Sadi, um beijão para você. Obrigada pelo carinho. E obrigada também aos alunos aí da Unip, que estão sempre ligadinhos aqui no programa. Um beijão para vocês. E agora, vocês vão conferir, então, aí, algumas fotos, né, Daya? É, do tratamento. Lembrando que, como é um tratamento imediato, todas as fotos é da sessão mesmo, do dia, tá? O antes e depois da sessão. Antes e depois da sessão mesmo. Muito bom. Então, beijo!